E tiramos o meu pai, né? O verão já está aí, né? Não tem carcão, não! Agora, o governo já está aí, né? Ai, vai cair dentro desse barro aí! Quer lavar o pé, vai molhar a bunda! É, Deus! Manda chuva que o negócio está muito seco! Tchau! 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 Tchau!